O professor Paulo Sérgio Saran foi empossado pelo reitor da Unicamp José Tadeu Jorge como diretor do Colégio Técnico de Limeira para o período de 2014 a 2018. O professor Saran estará no comando do Cotil tendo como diretor associada a professora Deise Rodrigues Pomer. O momento de posse é sempre um momento muito importante para qualquer unidade da universidade. Um momento sempre de avaliação, de verificar o que foi feito, de novos planos e aqui no Cotil não é diferente. O professor Saran já tem experiência em dirigir o Cotil, certamente tem condições de fazer uma avaliação. E como dar novos passos, caminhar mais ainda no sentido da qualificação do colégio, que já tem um desempenho qualitativo enorme, muito significativo. Mas sempre é possível avançar mais. Tenho certeza que a nova equipe saberá encontrar os rumos adequados para o Cotil ser melhor ainda do que é hoje. É uma satisfação enorme, um orgulho muito grande poder estar assumindo mais uma vez a direção do Cotil, num momento muito importante para o colégio, de grandes desafios que nós vamos ter que enfrentar. O programa de internacionalização dos colégios, que está se tornando já uma realidade, a perspectiva concreta da mudança da Faculdade de Tecnologia para o Campus 2 de Limeira e o Cotil poder promover uma grande expansão de novos cursos técnicos, de vagas no ensino médio, de vagas dos cursos técnicos já existentes. Enfim, nós temos desafios muito grandes pela frente. Temos uma equipe muito competente, muito disposta e isso nos anima bastante a fazer esse trabalho. Contamos sempre com o apoio do professor Tadeu, que seguramente, depois do professor Zéferino Vaz, que foi o reitor que construiu a universidade, que fundou os colégios, chamados escolas técnicas, é o reitor que mais deu apoio, mais prestigiou os colégios. O professor Tadeu tem um carinho muito grande pelo Cotil, pelo Cotuca e é com ele que nós pretendemos realmente dar agora um salto ainda maior de qualidade e fazer jus ao eslogo da nossa campanha. Cotil, um Cotil cada vez melhor. E aí